E eu acho que essa delação da Odebrecht, da OAS, seja lá de quem for, ela precisa ser conhecida da opinião pública, porque na medida em que ela não é conhecida, isso só caracteriza o caráter seletivo da investigação. Porque ela tem que ver a baila o mais rapidamente possível, para que nós não tenhamos, com as dificuldades que criaram para a delação da Odebrecht e da OAS, dificuldades ou seletividade nessa investigação.